Olá estudantes, eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Nós vamos falar hoje sobre a estrutura etária da população, continuando a nossa aula do oitavo ano do ensino fundamental. Ok? Nós começamos a falar sobre os aspectos demográficos de uma população e agora nós vamos falar sobre a estrutura etária, sobre as pirâmides etárias. Para que elas servem? Primeiro, né? O que é isso? Estrutura etária de uma população. Por que conhecer isso? Você já deve ter visto na sua casa, pelo menos uma vez, os funcionários do governo que trabalham para o IBGE fazendo pesquisas. Chama o censo demográfico. A pessoa chega na sua casa, se identifica, perdão, chegava, né? Porque em tempos de pandemia, o censo, eu acredito, será feito por telefone. E a pessoa chegava, se identificava e perguntava várias coisas sobre cada morador, sobre a maneira como vocês vivem. Para que isso? Por que o governo precisa desse censo? Precisa para poder conhecer a população. E para que estudar a idade da população? O que o governo quer saber com isso? O governo precisa conhecer a realidade da sua população. Por exemplo, nos anos 70, eu era adolescente. E o que eu ouvia falar é, o Brasil é um país de jovens. A população do Brasil é jovem. Ótimo. Hoje, eu já ouço assim, o Brasil é um país de adultos. Isso quer dizer o quê? Que eu era adolescente, o país era jovem. Hoje, eu sou adulto, o país é um país de adultos. Ele está me acompanhando ou eu estou acompanhando? Significa dizer que a população brasileira está vivendo mais, está envelhecendo também, é. E as políticas governamentais têm que mudar. E como que o governo faz para poder conhecer isso? É o que nós vamos estudar um pouquinho agora. Ok? Então vamos lá. A estrutura etária de uma população, O que são pirâmides etárias? Pirâmides, vocês já conhecem. Aí já tem um formato, né? O Egito nos deu isso aí. Esse modelo da pirâmide. Então, o que que um exemplo de modelo de pirâmide nós temos aqui? Agora, ele distribui a população de um determinado lugar. Pelo sexo, gênero, né? Masculino, feminino. E pela idade. Essa estrutura de pirâmide vai nos ajudar a entender como que é essa população. Por que, Eliane? Se você olhar a base da pirâmide, olha aqui, a base, se ela é larga, significa que está nascendo muito. Ok? Aqui, olha, jovens e adultos. E aqui no topo, idosos. Então, através da análise da pirâmide, você sabe dizer se a qualidade de vida de um determinado lugar é boa ou ruim. se a mortalidade infantil é boa no sentido de pequena, tá? Quer dizer, tem pouca morte infantil ou ruim. Muita morte infantil. Se aquela região passou por uma guerra, é pelo número de mortes em uma determinada idade. até mesmo a pirâmide etária do ano 2020, ela vai mostrar um pouco sobre essa pandemia que estamos vivendo. Ok? Por quê? Porque a pirâmide etária ou as pirâmides etárias são gráficos que apresentam a quantidade da população de um determinado, pode ser país, pode ser lugar, ok? Em relação a sua faixa etária separada por gêneros. Foi o que eu tinha falado para vocês. Tranquilo? E no Brasil, quem faz essa pirâmide ou quem pesquisa? Eu falei no início, o IBGE. E o que significa IBGE? Você sabe? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ok? Para que que ele faz? Para identificar, para reconhecer, para elaborar as novas leis. por exemplo, nós vimos que o ano passado foi aprovado a reforma da Previdência Social. Por quê? Porque a população brasileira está envelhecendo. E de repente, o governo não ia ter como pagar as aposentadorias. Por quê? porque a medida que a pessoa vai envelhecendo, ele ia aposentando. Mas se a população brasileira está vivendo mais, e nós vamos ver que isso tem acontecido, tem nascido menos. Como que você sabe que está nascendo menos, Eliane? Faça uma pesquisa aí agora, na sua casa. Pergunte para sua mãe quantos irmãos, ou seu pai, quantos irmãos ele teve. E quantos irmãos você tem. Você vai ver que é bem provável que os seus pais tiveram mais irmãos que você. Se você for um pouquinho mais longe, você vai ver que as famílias há alguns anos atrás tinham mais filhos. então, a taxa de natalidade do Brasil está diminuindo. E a população está vivendo mais. Mas, o que que isso interfere, Eliane, na previdência? Imagina o seguinte, há 20 anos atrás, nasceram, no ano, né, de 2000, nasceram 2 milhões de crianças no Brasil. mas, se agora, nascer a metade, daqui a 20 anos, nós teremos 20 milhões de pessoas, perdão, 2 milhões de pessoas, saindo para aposentar e, entrando no mercado, só um milhão. esse é um dos principais fatores do senso demográfico. É conhecer a população para que o governo possa fazer as suas políticas a longo prazo. Para que o governo saiba como agir a longo prazo. Então, nos anos 70, eu disse, a população brasileira era jovem. Hoje, ela é adulta. E, as pesquisas vão mostrar que nós também vamos chegar a ser um país de idosos. Ok? Então, nós já vimos o que é uma pirâmide etária e para o que ela serve. Agora, nós vamos aprender um pouquinho sobre como identificar essas pirâmides e identificar o país através de uma pirâmide. Ok? Tipos de pirâmide etária. Como que elas são classificadas? uma pirâmide de jovens. Olha, a base é larga e bem estreita. Por quê? Nasce muito, mas as pessoas não vivem muito. Nos anos 70, por exemplo, a média de vida no Brasil, a expectativa era em torno de 60 anos. Hoje, já é de 80, já ultrapassa. Ok? E nós temos também a pirâmide adulta. Observe que a base já teve, já encurtou um pouquinho. E aí ela cresceu mais e olha, isso significa dizer que a taxa de mortalidade infantil diminuiu. Ok? Uma pirâmide envelhecida. Nós temos o quê? A base mais estreita, depois ela enlarguece bastante, e o topo dela já não é tão fino. Por quê? Porque a população está vivendo mais. Ok? Temos uma pirâmide rejuvenescida. Quer dizer, nasce, as pessoas estão vivendo mais, mais, mas o número de nascimento não está diminuindo, igual aqui. Ela está sendo rejuvenescida, quer dizer, aquela sociedade, ela está vivendo mais, mas ela também está gerando filhos. E isso é importante, por quê? nós observamos que nos países em desenvolvimento, tá, ou subdesenvolvidos, a base é larga. Mas nessa pirâmide aqui, por exemplo, se você calcular a média de vida, não chega a 50 anos. Tá? Nós colocamos aqui, em 2006, na África. essa pirâmide representa, representava, né, porque já foi mudada, a realidade, mas ela não está muito diferente disso, não. Da África, a expectativa de vida de alguns países africanos chegam ainda a 46 anos, em média. Eu já estou fazendo hora extra num país desse, né? Mas vamos lá. E os países desenvolvidos, as pirâmides, né, elas já assumem uma forma diferenciada, que a gente já nem acha mais que é uma pirâmide, mas isso aqui é um gráfico de pirâmide etária. Ok? Vocês percebam que a base é bem estreita. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais, mas também estão tendo menos filhos. por exemplo, a Europa, as mulheres hoje na Europa, de um modo geral, elas estão retardando o momento de terem filhos, para primeiro, para se estabelecerem profissionalmente, socialmente, para depois pensarem em ter filhos. E aí, nós temos alguns problemas sociais em torno disso. por quê? Porque o mercado não se refaz. As pessoas envelhecem, mas faltam pessoas para repor esse mercado. É por isso que você já deve ter visto países como, por exemplo, o Canadá, que atraem pessoas com políticas para chamando pessoas para irem morar no Canadá. Porque isso ocorre porque a população está envelhecendo e está faltando pessoas para repor o mercado de trabalho. Ok? Então, através da leitura da pirâmide, nós podemos observar se as pessoas vivem mais ou menos e até a situação econômica de cada país. Ok? Falou, pessoal? Nós vamos ficar por aqui nessa aula e você, por favor, não esqueça de acessar a plataforma SMEDGV. Para isso, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí na tela. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. SMEDGV. Tchau, tchau.